É um tap e a vista cair, só boldo do bom, vai na puri rempê Ou então no balão, piripaque te deixa maluco Esse boldo é um absurdo, te deixa parado e mudou É um velhão, tá parando tudo É um tap e a vista cair, só boldo do bom, vai na puri rempê Ou então no balão, piripaque te deixa maluco É um velhão, tá parando tudo Viciado tu para de graça, nossa venda agora é lacrada Você lembra daquela maconha que antigamente acharam na lata Aqui tem um boldo igualzinho, vou só te dar um fininho Aí depois tu me dá um lucrim, e me diz que ficou chapadinho Aqui no morro é vários baseado, são vários preços variado Vou apertar o boldo de 60, só pra ver se você aguentar Se tiver fraco não fica oprimido, tem de 15 e também tem de 5 É só tu procurar os amigos, que vai ser bem atendido Deixa a boca frio e lucrar, liberdade há de chegar E esse som que só tá arrasando, tá estourando em todos os cantos Fecha o concerto, mano, nem à toa É milhões e milhão, vou coroa E a boca tá vendendo a vera, porque o padrão só planta da boa É um tap e a vista cair, só boldo do bom, vai na puri rempê Ou então no balão, piripaque, te deixa maluco Esse boldo é um absurdo, te deixa parado e mudou É um velhão, não tá parado tudo 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 E tem mais, adorei o baseado, baseado ó Qualidade, qualidade Adorei, adorei É um tap e a vista cair, só boldo do bom, vai na puri rempê Ou então no balão, piripaque, te deixa maluco Esse boldo é um absurdo, te deixa parado e mudou É um velhão, não tá parado tudo É um tap e a vista cair, só boldo do bom, vai na puri rempê Ou então no balão, piripaque, te deixa maluco É um velhão, não tá parado tudo Viciado, tu para de graça, nossa venda agora é lacrada Você lembra daquela maconha que antigamente acharam na lata Aqui tem um boldo igualzinho, vou só te dar um fininho Aí depois tu me dá um lucrim, e me diz que ficou chapadinho Aqui no morro é vários baseado, são vários preços variado Vou apertar o boldo de 60, só pra ver se você aguentar Se tiver fraco, não fico oprimido Tem de 15, também tem de 5 É só tu procurar os amigos, que vai ser bem atendido Deixa a boca frio e lucrar, liberdade há de chegar E esse som que só tá arrasando, tá estourando em todos os cantos Fecha o concerto, mano, não é à toa É milhões e milhão, vou coroa E a boca tá vendendo a vera, porque o padrão só planta da boa É um tap e a vista cair, só boldo do bom Vai na puri rempê Ou então no balão, piripaque, te deixa maluco Esse boldo é um absurdo, te deixa parado e mudou É um velhão, não tá parado e tudo 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 E tem mais, adorei o baseado Baseado ó, qualidade, qualidade Adorei, adorei Adorei, adorei